Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, olha como eu estou gostosa. Olha o meu corpite. Olha, olha assim. Olha aqui, garota. Olha o meu corpite. Não, olha, olha pra mim. Ah, você é do meu. Agora o seu cadastro se valoriza. Olha pra mim, querida. Eu resolvi olhar. Olha, gostosa. Olha pra mim. Olha pra mim também. Não, olha. Eita. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha. Olha. Bom dia, Brasil, bom dia. Ai, hoje eu acordei assim, olha. Gente, só voltei grávida do boto. Que belíssimo, mas lindo, mãe. Mãe já ama. Isso, mãe. Vai se chamar Botinho. Bom dia, gente. Gente, o senhor lá que é você. Eu tô renovando, renovando meu estoque de look de gravação, gata. Barbado. Comprei três vestidos desse aqui. Três igual. Igual mesmo. O vermelho, o rosa e o rosto. Vai ficar gostosa igual. Esse avião. Enfim, gente, bom dia. Vou soltar... Ai, o link do robô, que eu disse que ia soltar logo cedo. Vocês já estão me cobrando no direct. Eu recebi tantos relatos. A gente vai fazer as vestidas das vestidas... E aí...